Surpresa Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro sono que não vou ter mais Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro sono que não vou ter mais Olhar seu rostinho Olhar seu rostinho Saber ser parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Seu sonho que não vou ter mais Estratete tudo Estratete tudo Estratete tudo Estratete tudo Fechou o rio? Vai me deixe Não sai Muito antes de você nascer Eu já orava por você E é tão lindo Ver você crescer Sonhando os sonhos de Deus É muito boas Filha querida Tão preciosa Você é ungida Maravilhosa Vou ir mais alto Alcanço impossível Com a nossa benção Você perfuma A nossa existência Com tanta nobreza E tanta excelência Amada do Pai Seus pés são ungidos Conquiste as nações Filha querida Filha querida Tão preciosa Você é ungida Maravilhosa Maravilhosa Em estas nações Filha querida Maravilhosa 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 Maravilhosa